No início do atual milênio, um meteoro de proporções cataclísmicas caiu sobre a tradicional história de Israel. A tradicional história de Israel, quando se apresentava em público como história, não passava muitas vezes de uma transformação na linguagem da história bíblica convertida em história. Adão, Eva e seus filhos, a dispersão dos seus filhos, Abraão e seus filhos, Isaac, Jacó e seus filhos, os filhos dos filhos de Jacó, o Ezo, a tomada de Canaã e assim vai. Um reino unido após a tomada de Canaã, uma briga entre os descendentes de Salomão e o povo, a separação do reino, histórias paralelas do reino cortado, esfacelado. Um reino desaparece, o outro continua e o outro permanece até hoje, tendo que tenha adotado o nome do que desapareceu. Isso virou historiografia, inclusive nos livros publicados pela ONU. Se você ler a história de Israel publicada pela ONU, não diverge de nada da Bíblia. Você joga para escanteio o que parece meio mitológico, mas só o que é muito esculachado. E o restante vai com a história. Mas no início do milênio, um arqueólogo israelense e um historiador publicaram um livro chamado A Bíblia Desenterrada. Israel Finkelstein e Neuashir Silberman. Está traduzido para português o livro dele. E depois você pode ler dele também O Reino Esquecido. A Bíblia Desenterrada tem a seguinte declaração. A comprovação arqueológica, o substrato arqueológico, a análise arqueológica, em largo período de avaliação, todo o primeiro, o terceiro milênio, o segundo milênio antes de Cristo. Quer dizer, o período que corresponderia a dois mil antes de Cristo até mil antes de Cristo. período dentro do qual se situaria a origem de Abraão, os patriarcas, o Êxodo. O resultado confirma o seguinte. Primeiro, Israel e Judá são dois povos completamente diferentes. Não há uma origem comum, não há um ancestral comum. Ao menos não dentro do período analisado. Do ponto de vista evolutivo, é óbvio que temos um ancestral comum. Não estamos falando de paleontologia. Estamos falando de história, história até o terceiro milênio antes de Cristo. Não há um ancestral comum. Israel é um povo do norte e Judá é um povo do sul. Só isso já seria suficiente para que todo o arcabouço teológico que embasa a compreensão da teologia bíblica, mesmo depois das radicais transformações que ela sofreu no século XVIII e no século XIX, não é autoria de Moisés, etc., etc., mas ainda permanecia a narrativa bíblica fluindo como uma história, uma saga. Abraão, Isaac, Jacó. Mas a partir das pesquisas de Israel Finkelstein, nós não podemos mais tratar Abraão e Jacó como membros da mesma família. Não há nenhuma relação entre Abraão e Jacó, de nenhuma natureza. Abraão é um herói do sul, Jacó é um herói do norte. São tradições completamente diferentes. O que vai ocorrer, acontecer no futuro, e um outro autor que se apropria da pesquisa do Israel Finkelstein, que é o Mário Liberani, vai tentar tratar disso. O livro dele é interessante, para além da Bíblia, porque ao mesmo tempo em que ele desmonta tudo a partir da arqueologia, ele tenta dar uma explicação para a configuração dos textos bíblicos. Cada um julgue se a hipótese que ele levanta funciona. Não o acompanha em todos os seus pontos nessa sessão. A primeira sessão é um derivado de trabalho arqueológico. Então, a competência do arqueólogo e o historiador faz a montagem a partir dos resultados que o arqueólogo apresenta. E a segunda sessão é de competência de quem lida com os textos bíblicos. Seria preciso o aporte de quem lida com a exegésia pesada para ajudar um historiador e um arqueólogo a encontrar o sentido que essas narrativas mitológicas, em sua grande maioria, que papel eles ocupam dentro do cenário historiográfico que se enxerga. Não sei se foi o caso. Nós precisamos, então, definitivamente, interromper todos os nossos sonhos e delírios, se o Israel, quem que está, está certo, quanto a doze tribos de Israel que derivam de Jacó. Isso é mito. Não há doze tribos. Porque um povo é um povo e o outro povo é outro povo e eles nunca estiveram reunidos. Nunca houve doze tribos. Nunca houve doze tribos derivadas de um pai único. Essas construções vão se dar por um acidente histórico. O povo do norte, Israel, o reino esquecido, comprem um livrinho, vale a pena ler, maravilhoso, do Israel Finkstein, ele é destruído no século VIII, por volta de 720. Destruído. Acabou. Desaparece completamente. Mas a população que lá estava, antes da invasão à Síria e durante a invasão à Síria, algum contingente populacional foge para o sul. Se espalham, os pobres se espalham entre os campesinos. E a elite faz como o Dom João VI. Vem para o Rio de Janeiro e ocupa o centro do poder. Eles fogem para Jerusalém, não ocupam o poder, é óbvio, mas a arqueologia encontra um acréscimo, um puxadinho em Jerusalém, no traço arqueológico, chamado o Bairro Novo, onde se aposta que os fugitivos, os refugiados, os israelitas, tenham se instalado. E isso por volta de 720. As décadas vão se passar. Os séculos vão se passar. Em algum momento, a partir de 720, os refugiados, que não eram poucos, vão estabelecer relações de casamento. Israelitas casam com os judaítas, judeus casam com os israelitas. E as duas nações começam, uma delas é a nação, a outra não mais, a se juntar. E na educação das crianças, nos cânticos que se faz à volta das fogueiras, nas conversas, nas expressões artísticas, da própria religião, as duas tradições começam a se misturar. Começam a se misturar. Em algum momento, vai haver uma criança que tem por mãe uma judia e por pai um israelita. Ou ao contrário. De modo que a fusão das tradições ocorre na prática, no processo educacional e cultural de José. Em algum momento, e eu não quero aprofundar isso, isso que ocorre de verdade, num processo educativo ou cultural, posterior aos acontecimentos, será reto projetado. Judá vai se apropriar das tradições de Israel, principalmente aquelas que são úteis, por exemplo, o êxodo. Judá se apropriará da tradição do êxodo, que é de Israel, nunca foi de Judá, para poder reler em chave positiva o seu movimento, que historicamente tem chave negativa. Ele vai ser expulso para a Babilônia, a elite judaica vai ser expulsa para a Babilônia. E quando ela retorna, em vez de ela reconhecer que é o retorno de um povo que foi castigado, um contingente populacional, porque o povo ficou, um contingente populacional que foi castigado e volta humilhado, ele usa a tradição do êxodo para ler o seu retorno como o povo guiado por Iavé para poder tomar a sua terra de volta, que é o que eles vão fazer. A elite volta para tomar a terra dos camponeses. Então, as tradições israelitas serão utilizadas ao interesse político dos judaítas. E, num período acrítico, num período absolutamente ideológico, numa teocracia absolutamente acrítica, aquilo que é configurado tradicionalmente pelos sacerdotes virará escritura. E, tendo virado escritura, na era moderna, vira historiografia. Praticamente incontestada. Mas Israel Fikostai destruiu essa estrutura. Eu ainda não vi repercussões do ponto de vista prático. Já vi muita gente mencionar a história de Israel mudou, mas todos que eu ouço falar ainda falam de Abraão, pai de Isaac, pai de Jacó. Todos que eu ouço falar ainda falam de doze tribos. Não somaram um mais um. Não sei se ainda não acordaram do choque. Não sei se, no fundo, vivem num mundo mitológico. E é difícil voltar para o planeta Terra. Mas é preciso que, mais cedo ou mais tarde, a gente haja como gente grande. Game over. Ainda restam coisas para cair. Mesmo alguém como Israel Fikostai, mesmo alguém como Mário Liverani, e eu acho que esse é o acontecimento no campo da teologia bíblica do milênio até aqui, não há acontecimento mais importante sequer no século XX. Se nós situarmos que a pesquisa que Israel Fikostai publica no início do primeiro milênio, na verdade foi feita nos últimos 20 anos do último século, ou seja, do último milênio, eu acho que é a informação do século passado e permanece a informação do presente século. Mas ainda não encontrou o desdobramento necessário. Ainda não viu os desdobramentos necessários, mesmo em quem lida com o campo da informação. Mas o que permanece de pé? Moisés não escreveu o Pentateuco. Israel não era o mesmo povo que Judá. Israel era o próprio cananeu, mas os profetas eram monoláticos. A monolatria não é a invenção dos sacerdotes no período do pós-exílio. A monolatria é uma invenção dos elogiáveis profetas. Eu aposto todas as minhas fichas de que isso ainda é ideologia. Porque não há evidência nenhuma extra-bíblica de que os profetas fossem monoláticos e que há alguma coerência em dizer isso. E olhem o fato interessante. A gente lê na Bíblia que Israel era um povo, Davi era um rei, Salomão era um rei, mesmo povo, doze tribos, filhos de Jacó, filho de Isaac, filho de Abraão, filho de Sete, filho de Noé. Os filhos de Abraão e de Salomão se separam, dois povos, depois se juntam. A gente lê isso na Bíblia. E vem a arqueologia e desmonta e a gente agora tem que ler e reconhecer que a mitologia é uma ficção histórico-literária. Mas o peso da leitura é enorme, é uma montanha sobre as nossas costas. Mas com que facilidade? Israel que está, vem a público e propõe não importa que esteja escrito assim, isso é uma ficção. o que a evidência arqueológica mostra é essa aqui. Israel é um povo, Judá é outro povo. Ok, Israel, estou contigo. Faz todo sentido. Óbvio que faz todo sentido. O que não me faz sentido é olhar para um pedaço da Bíblia e encontrar o seguinte. A Bíblia diz que todo o povo é politeísta. A Bíblia diz. Nunca a Bíblia disse que o povo era monoteísta. Porque ali a Bíblia é um livro escrito para condenar o povo. Mais nada. Não há livro da Bíblia em que você não vê o povo sendo criticado, condenado, massacrado. Em nome de Deus. Os reis são declarados como politeístas. Os sacerdotes são declarados como politeístas. A nação inteira é declarada como politeísta. A arqueologia mostra que o povo é politeísta. Como diz o Otmar Kelo, onde você cavar Israel, você vai tirar a imagem de escultura. Onde você cavar? Mas, o mesmo Israel Fikostai que desmonta a historiografia bíblica e tem autoridade para fazê-la, não questione nisso em nenhum minuto, por que lê meia dúzia de versículos em que um Elias é o matador de profeta monolátrico, em que se encontra um livro da lei no templo de Josias, alguém acredita nisso? Os profetas eram monolátricos. A minha pergunta é, qual o grau de comprometimento ideológico que a gente ainda tem com essa narrativa? Por que a necessidade de salvar a monolatria? É o que há de bom na prática monolátrica e na ideia monoteísta para a gente se comprometer tanto em defender o que é claramente uma ficção? Ou a ideologia é minha? Quem sabe? O futuro dirá. Quem viver, verá. Tchau, tchau.